Música Estamos de volta com a EMS Notícias. Curso de graduação recebe a todo instante gente que reconhece a importância do diploma na luta do emprego almejado. Um mercado de trabalho cada vez mais exigente com profissionais atentos e audaciosos. É o que manda a lei da oferta e da procura na busca pelo emprego ideal. Cada vez mais os cursos de graduação abrigam veteranos e novatos. Então nós temos aí pessoas que trabalham em empresas e que com o título de administrador, por exemplo ele vai poder galgar um cargo mais importante ou um exemplo aí de alguém que trabalha em um cartório ou exerce uma atividade de estagiário no escritório de advocacia ou mesmo alguém que trabalha como secretária num consultório de um fisioterapeuta. Então essas pessoas já estão iniciando em uma determinada área profissional mas elas precisam naturalmente do diploma para poder exercer a profissão que almejam. De acordo com o relatório socioeconômico do ano de 2007 aplicado nos cursos de serviço social, educação física e fisioterapia da faculdade AMs 37,3% dos alunos conciliam trabalho e estudo uma corrida incessante em busca de uma carreira. Outro aspecto que eu acho importante chamar a atenção é a desrespeito à qualificação para o mercado de trabalho. Existem pesquisas que demonstram que as pessoas formadas em nível superior, elas têm uma média salarial substancialmente maior do que as pessoas formadas apenas com nível médio ou fundamental. Esse é um dado extremamente importante. Às vezes as pessoas questionam algo no sentido de que o mercado está saturado, há poucas vagas, isso e aquilo. É importante sempre lembrar que o mercado sempre foi concorrido, sempre nós tivemos essas dificuldades e que os bons profissionais acabam se destacando. Então é muito importante poder se formar, prosseguir os estudos e não parar o final da faculdade. Iniciar uma carreira, crescer na empresa ou um diploma. São vários os motivos para iniciar um curso de graduação durante quatro ou cinco anos. Esta é com certeza uma decisão que mudará uma história a partir da sala de aula. Como é o caso desta aluna, que afirma que a graduação foi decisiva em sua vida. Então, me ajudou muito porque eu estava querendo trabalhar na área há algum tempo, gostava disso. E surgiu uma oportunidade de um emprego e por causa da graduação eu consegui a vaga. Porque o rapaz precisava de alguém que tivesse pelo menos um pouco de conhecimento na área jornalística. E entre uma pessoa que tinha esse conhecimento, a graduação e uma que não tinha, ele optou por alguém que tinha, que no caso era eu. E eu acho que ajuda muito, porque de qualquer forma todo conhecimento é válido. Núcleo Integrado de Comunicação instalou uma TV no hall da faculdade. Produções dos alunos já podem ser conferidas. No último mês, o curso de comunicação social lançou um circuito de TV interna para exibir as produções dos alunos. A TV fica disponível ao lado da Secretaria e Tesouraria, onde o fluxo de alunos é intenso. Antes, toda a produção ficava restrita à internet e os alunos da faculdade não tinham noção da produção do Núcleo Integrado de Comunicação. Hoje, isso já é possível. O curso de comunicação social da EMS implantou o circuito interno de TV. Aqui ao lado da Secretaria e da Tesouraria, todos vão poder ver as produções do Núcleo Integrado de Comunicação. Todos os alunos que passam por ali reparam nas produções. E ainda, eles apoiam a ideia. Eu acho muito importante a divulgação dos trabalhos. Primeiro que a informação, se ela não for divulgada, ficar retida, ela deixa de ter o seu valor. Então, é muito importante que as pessoas divulguem aquilo que fizeram, que aprimoraram, porque as outras pessoas vêm a ter conhecimento. Então, é muito importante essa divulgação e que continue e que o pessoal realmente tenha mais acesso. Até, quem sabe, coloque mais terminais na faculdade para que outros alunos, até do recinto, da área de lazer ou da área de onde o pessoal faz a sua alimentação, possa também ter acesso. Quando estiverem ali, comendo, fazendo seu lanche. Então, é muito importante. Então, eu acho importante essa TV aqui, porque valoriza os alunos de jornalismo e, às vezes, pode ser que alguma pessoa ligada à comunicação, pode estar vendo e já vê. Nossa, poxa, tem alguém aqui que faz CV e tal, e pode até contratar. Então, valoriza tanto os alunos, como também a faculdade. E isso mostra realmente o trabalho aqui dentro. Os professores também não ficam de fora. Acham a ideia muito importante para mostrar o que vem sendo feito aqui dentro do curso de comunicação social. É muito relevante para os acadêmicos que mostram a teoria e a prática dos cursos de comunicação da ENES. Tenho percebido várias pessoas olhando, prestando atenção, e isso permite uma integração muito boa com todos os cursos da faculdade. É de extrema importância. É uma maneira de aliar a teoria e a prática. E uma prática se torna mais eficiente se ela puder ser analisada por quem faz, por quem visita a escola. E dessa avaliação sai uma reflexão para a melhoria dessa prática. Então, eu acho que é uma avaliação, uma autoavaliação e uma avaliação da instituição e dos visitantes dela. E este foi o AMs Notícias. Não deixe de conferir o nosso blog na internet. O endereço está aparecendo agora no seu vídeo. Obrigada pela audiência e não perca o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho